Você aí se lembra dos jogos Colheita Feliz e Café Mania? Você aí já teve um Buddy Pock ou participou de alguma comunidade? Bem, tudo isso que comentei fez parte de uma rede social chamada Orkut. O Orkut era uma febre e era muito conhecida, e tenho certeza que você já passou horas nele. Porém, em setembro de 2014, a rede social chegou ao fim. Mas o que aconteceu com o Orkut? Por que acabaram com ele? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai descobrir o motivo do porquê o Orkut acabou. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Agora, sem enrolação, vamos conhecer o motivo do porquê o Orkut acabou. Bem, o Orkut foi criado em 2004, mais especificamente no dia 24 de janeiro de 2004. E uma coisa que acredito que você não sabia, e eu fiquei bem surpreso quando descobri, foi que o nome Orkut veio do nome do criador da rede social. O Orkut foi criado por Orkut Buyokhten. Eu tenho certeza que falei o sobrenome dele errado, até mesmo o próprio nome dele. Orkut, o criador, é um engenheiro turco que desenvolveu a rede social como um projeto independente enquanto estudava na Universidade de Stanford. Mais tarde, também desenvolveu a rede social enquanto trabalhava no Google. Bem, o alvo inicial do Orkut, tanto o criador como a rede social, era os Estados Unidos. Mas a maioria dos usuários foram aqui do Brasil e também da Índia. Dia 5 de abril de 2005, Orkut ganhou uma versão em português. No Brasil, a rede social teve mais de 30 milhões de usuários. Dia 7 de agosto de 2008, o Google anuncia que o Google Brasil passou a ter controle mundial do Orkut, dividindo a responsabilidade com os indianos. Mas o Google Brasil teria a palavra final em qualquer mudança ou melhoria no site. Também, segundo o Ibope, os brasileiros na época já chegavam a 40 milhões de cadastros. Ou seja, o Brasil estava no topo do Orkut, tendo tanta moral que estava até comandando a rede social. Bem, o Orkut teve seus momentos de ouro. Foi uma rede social de muito sucesso. Porém, todo esse sucesso começou a acabar em meados de outubro de 2011. Isso aconteceu porque naquela época estava surgindo uma rede social. E que já naquela época ela já estava ganhando força. Uma rede social que eu acredito que você possa conhecer. O Facebook. Bem, para a tristeza do Orkut, o Facebook não estava vindo sozinho. Twitter também ganhou força e apoio dos usuários. Muitos dos usuários do Orkut, nos meses anteriores, foram deixando de acessar a rede social. E assim, ela foi perdendo espaço no mercado. Bem, no início de 2012, o Orkut foi ultrapassado pelo Facebook, que se tornou a maior rede social no Brasil. Uma pesquisa na época mostrou que o Facebook atraiu 36 milhões de visitantes, superando os 34 milhões registrados pelo Orkut. Em 2013, foi registrada uma pesquisa que diz que em 3 anos o Orkut perdeu 95,6% do número de acessos fixos no Brasil. Registrando assim uma queda muito grande no país e sendo superado pelo Facebook. O Orkut chegou a ocupar a terceira posição das redes sociais mais utilizadas aqui no Brasil, enquanto o Facebook ocupava a primeira posição. Bem, mas aí você pode se perguntar, beleza, mas você só está falando sobre os números do Brasil. Por que não fala dos números mundiais? Bem, como eu falei no começo do vídeo, o público do Orkut aqui no Brasil era o maior. Então, se o público do Brasil já estava ruim, imagina como estava o público mundial. Ou melhor, imagina como estava o público lá nos Estados Unidos, que foi um país que abraçou muito mais o Facebook. Tá, mas eu não vou ficar falando só sobre a competição Orkut-Facebook. Podemos dizer que sim, o Facebook foi uma das razões do Orkut acabar. Mas o Orkut também acabou por conta dele mesmo. Na verdade, de coisas que aconteceram dentro da rede social. E se eu te contar que naquela época já era comum de se ter fakes. No Orkut existia um grande número de perfis falsos. Esses perfis geralmente se passavam por pessoas famosas ou personagens de filmes, animes, super-heróis ou até mesmo de jogos. E eles, de certa forma, não eram ilegais. Porém, o problema era quando o perfil era de outra pessoa. E acredite, tinha fake de pessoas vivas e também de pessoas mortas. E quando acontece isso, isso pode se enquadrar como um crime de falsidade ideológica. Orkut também sofreu bastante com problemas de invasão de hackers. Muitos hackers utilizavam as comunidades da rede social para passarem vírus. E muitas pessoas sofreram com esses vírus. No dia 16 de março de 2009, uma comunidade do Orkut chamada Discografias, a maior da rede social, que continha mais de 221 mil usuários registrados, foi desativada. Na comunidade, os usuários compartilhavam links para álbuns musicais inteiros, sem qualquer pagamento. O que gerou uma série de ameaças judiciais por parte de associações de defesa de direitos autorais. A comunidade era acessada por mais de 1 milhão de pessoas e era considerada uma das principais plataformas da internet no Brasil. O social também serviu como palco para muitas torcidas organizadas e times registrarem as suas atividades. Algumas gangues inseridas nessas torcidas organizadas se agrediam e marcavam um local para seus confrontos. A polícia, através do Orkut, conseguiu rastrear os criminosos e prevenir os eventos. O Orkut também teve um caso crescente de pessoas divulgando fotos de menores de idade. As comunidades do Orkut foram observadas por conta de realizarem apologia ao terrorismo. Simpatizantes de terroristas trocavam informações através da rede social. Ou seja, vimos que muitas coisas erradas aconteciam na rede social. Claro que podemos falar que na época a segurança online era muito menor. Não se existia muito conhecimento sobre redes sociais. Mas, além de tudo isso, o Orkut também foi um local para um marco. Na verdade, um marco muito bom. Em 16 de janeiro de 2007, a comunidade Eu Amo Floripa foi alvo da primeira transação comercial de que se teve notícia na rede do Brasil. A comunidade foi adquirida ou comprada pelo grupo de mídia chamado RBS e pagou R$ 2 mil a um jovem carioca para se tornar moderador do fórum de discussão. A página da comunidade foi utilizada para promover o festival do verão Floripa Tem. E seu nome foi alterado logo em seguida para Eu Amo Floripa, Floripa Tem. Na época, a comunidade totalizava quase 75 mil membros e foi escolhida para transação por sua maior popularidade entre os usuários comparada a outras com o mesmo tema. Bem, porém, infelizmente, podemos dizer, um comunicado foi publicado no dia 30 de junho de 2014. O Google anunciou que iria descontinuar a rede social a partir do dia 30 de setembro do mesmo ano. No dia do comunicado, novas inscrições para o site foram encerradas, sendo que o site continuou funcionando normalmente até o dia de seu encerramento. Google também anunciou que as comunidades públicas da rede social seriam mantidas em um arquivo público. Segundo o jornal Folha de São Paulo, após o encerramento da rede, os nomes de domínio do Orkut passaria a ser administrado de volta pelo criador da rede, o engenheiro turco Orkut Buyokopten. Eu acho que é esse nome. Em maio de 2017, foi oficialmente anunciado o encerramento do arquivo público de comunidades, sendo assim o fim do Orkut. Em 9 de abril de 2022, a página da rede social foi reativada pelo fundador Orkut. E hoje em dia, se você entrar no site orkut.com, você encontrará uma mensagem do fundador que especula um possível retorno da rede social. Porém, se a rede social voltará mesmo, vamos saber apenas mais pra frente. Mas me diga, você sente saudade do Orkut? Se ele voltar, você vai usar? Eu espero que se voltar, tenha os jogos que tinham na época. Porque vai ser legal relembrar e jogar eles de novo. E esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí utilizava o Orkut, você aí passava horas do seu dia brincando no colheita feliz, no café mania, tinha um bunny poke. O que você fazia no Orkut? Deixa aqui nos comentários. Bem, você aí quer saber de mais alguma rede social que pode ter acabado com o MSN. Acho que o Snapchat ainda continua, mas não é tão forte. Mas tem alguma rede social que você quer saber uma história? Pode ser até rede social que continua ativa, como o Facebook, o Instagram. Deixa aqui nos comentários pra gente fazer um próximo vídeo. Bem, mas se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei. Compartilha o vídeo com a sua família e com seus amigos. Aquela pessoa que você sabe que passava horas do dia mexendo no Orkut. Tem morou? Me siga aqui e também nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dá uma olhada em mais algum vídeo aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Demorou? Mas é isso. Muito obrigado por mais um vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo. E é nóis. Valeu, tamo junto e fui!